E pão, até hoje, dá sus, contas para inglês, pagar aí sim, ter como ele se preocupar, kkk, bj, olhares perdidos e vazios sumirão quando vi seu rosto Quando eu fui ver o Christian Pigaigueido, a Lorane me xingou, porque eu não levei ela, e noa sou a mãe dela pra levar N sou obrigada, de nada, hashtag Patrick, hashtag Juninho, hashtag Luto, hashtag Eterno, tu vai roubar muito carro ainda do lado do nosso Deus Todo-Poderoso, moleque PDP, que lá tu vai ser melhor que nós, dedo aqui embaixo, yeah Meus amores, é o seguinte, se a Dilma sair do poder, automaticamente quem vai assumir será o exército O que acontece se eles assumirem, hein? Não sei Vai acontecer a ditadura militar, onde quem vai comandar o Brasil será os soldados Não vamos poder andar nas ruas depois das 22h H, H, H H E se alguém for pego na rua, depois desse horário vão pegar bala Quem gosta de história assim como eu, sabe que aconteceu no tempo do Presidente Magas Tá acontecendo a mesma coisa Será? O problema é o seguinte Ninguém traz escrito na testa que é bom ou ruim É que nem os safados dos políticos A gente só vai ver quando já está convivendo Isso dói os olhos É porque você já é puxado, cara, você não pode puxar mais Hoje eu aprendi sobre amor próximo Nao o me ama a próximo Nossa senhora Boa sorte Olha esse negócio de fazer passear, tá? Fazifica, não dá certo, não Gente, a gente tem que partir pra cima deles Quebrar tudo mesmo Arrebentar tudo Acabar com essa raça Que está acabando com o Brasil Vamos todo a Brasília Fecher o congresso Fechar a camada Fechar tudo Lá tá na hora Não dá mais Pra aguentar Gente É nada, é treta Quero agradecer com dois S Um agradecimento forte Aos amigos que tava se torcendo Com dois S também Porque torcida de verdade tem mais letras Mais S Mais S Por mim, mas infelizmente Eu now passei no NN A prova tava muito difícil Minha redação foi ótima E não sei onde acharam erro Eu fiz tudo E now entendi Pequenal passei Mas sem problema Ano que vem Nós tenta de novo Obrigado a todos pela força Eu entendi Porque você não passou Quem sabe Nossa Esse FTP Tá o tirano Né Poxa C I I N N Entende Que I Eu N N Quero Bosta Me I I Uma De Que I Que I Sacou Vou Bloquear Tudo Sou roqueiro Esquetista Otaku Otome Ateu Satanista Adoro rock pesado Slipknot Chalier Brown Junin Gusin Rosas Religião Urbana Sou rock Que presto O resto é lixo Odeio funqueiro Funqueiro pra mim é lixo Né DC Gatas Sombrias Religião urbana Essa banda é muito boa Religião Ontem machuquei a boca No boquete Basquete Basquete TTTT CR Foi no basquete Transcrição e Legendas zevários Aí meu primo fizemos um curso de Photoshop junto Um short assim de ficar em casa, tá ligado Daquelas camisetas assim Tipo É São dinês Acho que não nada a ver Aí a gente de cima de costa e ponta assim, tá ligado Aí cortava o fundo E colocava Tipo Fundo Matrix Tá Não Essa foto Quem não fez É Tipo Custo de iniciação Hã